Canta o Irapuru, se há muita merxê, atira! Canta o Irapuru, aleco o curumim, Carajá tem festa. Recapou-me, resistência da floresta. Canta o Irapuru, aleco o curumim, Carajá tem festa. Recapou-me, resistência da floresta. Das mãos de Tupã, Amazônia verdejante. Em noite de luar revela, os seres encantados da floresta. Assim, no seio da mata, a primitiva natureza encantada. Protegida dos espíritos, chamão guardião, das tribos inativos desse chão. Aue, aue, boiuna tem poder. Aue, aue, mal sabia seu destino caçador. Atraídos pelo canto de ará, o rio era o fim pro pescador. Aue, 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 boiuna tem poder. Aue, aue, mal sabia seu destino caçador. Atraídos pelo canto de ará, o rio era o fim pro pescador. Foi garantido e foi caprichoso, magia na ilha. Um corpo seduz as mulheres da aldeia. O olho é o fruto da força vermelha. Lua e sol irão nascer. Poção encantada do pajé, pros amantes proteger. Sonhando virar estrela, se há pouco pra renascer. E a bela vida e a reja, a lua vai florescer. Vira puro, alé, procura o mim. Carajá, vem festa. Ei, cabando, ei. Alô, família da lua. Resistência da floresta. Campira puro, alé, procura o mim. Carajá, vem festa. Ei, cabando, ei. Resistência da floresta. Carajá, das mãos de Tupã, a Amazônia bebejante. A lua, vem o exigente, se vê ela. Os seres encantados da floresta. Assim, no seio da mata, a primitiva natureza encantada. Protegida dos espíritos, chamam, padeão. Das tribos e nativos desse chão. Ahuê, ahuê, foi o nato em poder. Ahuê, ahuê, mal sabia seu destino caçador. Atraídos pelo canto de ara, o rio era um pico pescador. Ahuê, ahuê, foi o nato em poder. Ahuê, ahuê, mal sabia seu destino caçador. Atraídos pelo canto de ara, o rio era um pico pescador. Foi garantido e foi caprichoso. Mas dia na ilha, um boto seduz as mulheres da ovelha. O ovo é o fruto da força vermelha. Luz e sol irão nascer. Forção encantada do pajé. Pros amantes proteger. Sonhando virar estrela. Se a povo hoje é nascer. Esse é o nosso povo. Esse é o nosso povo. Caralhá, sem festa. Ei, é isso aqui, a povo. Esse é a boca. A existência da floresta. Canto irapuru, aleto, curumim. Caralhá, sem festa. Vê na boca. Meus casais de necessário e forte poder. A existência da floresta. Ei, caboclo, ei. A existência da floresta. Essa é a boca. Esse é o irapuru. Esse é o nosso povo. Canta o irapuru. Valeu, hein? Sim. Beijo. Sim. Música Música Música